Boa tarde pessoal, eu vou fazer aqui a troca das ceras, nós já estamos aqui no período de inverno, então a gente vai trocar todas as ceras de uma vez, como trocar as ceras todas de uma vez, é usando o sistema de marrer, então vou botar oito quadros de cera, cera lisa, não é cera violada não, cera lisa, e vou botar a tela escuridora de rainha para não subir, como é de costume no sistema de marrer, e quero passar uma dica para vocês que estão iniciando, e que querem trocar os favos todos de uma vez, o sistema de marrer, ele é um sistema muito bom para isso, o sistema de marrer é rico para muitas funções dentro da apicultura, trocar todos os favos vai fazer crescer na apicultura, divisão de enxame, então você usar os favos para isso, e tem também usar os favos para botar nas melgueiras para fazer mel, e esse eu vou mostrar a vocês depois do inverno, vou fazer um vídeo, já vou ficar devendo esse vídeo a vocês, já de agora, o inverno vai fazer mostrando como botar a cera nas melgueiras, sem usar a cera violada, nem cera lisa, usando o próprio esfarro do sistema de marrer, então eu vou fazer esse vídeo aqui, e vou mostrar a vocês passo a passo o desenvolvimento, tá certo? Então me acompanhe no vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, vocês que não são inscritos, e deixe seus comentários, seus comentários é muito importante, porque o YouTube vai entender que vocês gostaram, e vai passar para outras pessoas, tá certo? Então vamos botar a fumaça, para nós iniciarmos aqui o projeto. Eu quero dizer para vocês pessoal, essa abelha aqui, ela é uma abelha, já tem 5 anos já essa raia, 5 para 6 anos já, mais ou menos isso, é uma abelha muito boa, a rainha muito boa, então vou fazer esse projeto com ela, e vou observar o crescimento dela agora nesse, nesse projeto. E quero dizer também pessoal, bota 2 litros de garapa, garapa de açúcar, né, para ela desenvolver os farmos mais rápido, porque nós estamos no período do inverno, está no tempo da escassez, então, não tem florada suficiente para ela desfazer, então tem que botar garapa. Vamos ouvir! E aí E aí E aí E aí Vou botar aqui em cima, pessoal, fumaça porque se a rainha estiver em cima dessa melgueira, ela vai descer e não vai ficar em cima no esfavo que eu vou colocar. Já está cheio de mel, pessoal, essa melgueira. Eu vou mostrar a vocês aqui como é que está de mel, essa melgueira. Olha, está metade dos favos, cheio de mel, está vendo? Então eu vou fazer esse sistema para, é um sistema muito bom, que serve para muitas pessoas que estão em cima da melgueira, que é um sistema de melgueira. Bastante abelha, pessoal, vou botar esses favos para cima, eles são favos velhos e eu quero deixar esses favos todos novos, deixar somente dois favos embaixo e botar oito para cima. Essa é aquela expridora, pessoal, aquela expridora de rainha, foi eu mesmo que fiz. Eu aprendi com o senhor Eli Ribeiro, lá da Bahia, e essa daqui é um sobreninho, não tem. Ela não tem aquele corte aqui, porque é um sobreninho. Então vamos fazer aqui, tirar os favos, olha os favos aqui, favo liso, está vendo? Eu vou dar um pausinho, pessoal, para adiantar o vídeo. Então vamos lá, pessoal, continuar o serviço. Deixar somente dois favos, que é para... Ficou só tão melhor. Muita abelha, pessoal, tem. Favos aqui está todo vazio, tem que ser um pouquinho de mel. Favos aqui está todo vazio, tem que ser um pouquinho de mel. Não tem nada, não tá vazio, tá vazio também, vazio não tem nada, 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 tão pouquinho de mel, é por isso que eu quero fazer esse sistema para melhorar ela, bota no álbum a gente precisava, pica os peiros, essa parte dá até uma piazinha para outro ponto ele, tá blando mais pouco, isso aqui tem um piazinha, isso aqui tem um piazinha, tá Aqui tem algumas cria Todo troncho esse daqui, tá meio troncho E olha ele aqui Tem algumas criazinhas nesse Olha, esse aqui tá cheio de cria Vou deixar ele, olha Dá pra ver aqui, né? Não sei se focou aí Tá vendo? Então vou, esse aqui eu vou deixar Esse aqui na Enxador Vou, esse aqui tá cheio de cria Aqui é só do lado, por aqui.